O maridão tá lá, curtindo a quarentena, com fone de ouvido, tranquilão, concentradão, a mulher chega pra perturbar. E o Brininho, o que você tá fazendo? Tô ouvindo o corona. E a mulher? Ah, o que esse vírus tá falando aí? Sim, o cara entrou em parafuso. Mas, ô sua anta, é a corona cantora, aquela música. Because it's dripping all the night. Oh yeah, oh yeah. Entendeu? A mulher, desculpa, meu bem, tava distraída. Ah, bom, já que tava distraída, se liga agora. Ó, eu já combinei com o pessoal aqui pra vir aqui em casa amanhã instalar o corona. Entendeu? A mulher regala o olho. O quê? Vão vir aqui transmitir o corona pra nossa família? Como assim? Instalar o corona aqui em casa? O cara não aguentou. Mas tu é burra demais, né? É a ducha corona que vai instalar. Vamos, resultado. Pediu o divórcio. Ah, e não vem com onda não, tá? A mulher dele não era uma loura, não. Não era, não. Não é? Tchau.